É de regionalidade, né? Eu concordo e discordo de regionalidade. Eu concordo que a regionalidade vai favorecer a indústria local. Perfeito, concordo, estou de pleno acordo que tem que ter essa prerrogativa em alguns pregões, como algumas prefeituras colocam, outras não colocam. E eu discordo que a regionalidade você vai pagar mais caro. Eu entendo, porque eu vejo que vários preços que eu vou na regionalidade, eles compram mais caro do que eu posso vender para eles. Só que eu não posso ir, porque esse produto só vai ser adquirido para essas empresas da região. Eu falei, bom, é prerrogativa do edital. Eu entrei no edital, estou lá, concordei, concordei e eu vou. E daí eu entrei na licitação e eu pedi pela regionalidade, que daí deu um percentual, um valorzinho abaixo do meu lá, e o cara pegou. Tá bom, o produto que a gente tem, que a gente fabrica, que é a indústria que eu trabalho. E daí eu liguei para a prefeitura. Daí eu fui analisar os documentos da pessoa. Amanhã eu vou pegar um grande, eu vou pegar um pequeno. Falei, eu não vou ficar queimando cartucho também nesses negócios assim, ficar, às vezes, amanhã, depois, a empresa, eu posso ser parceiro dela, porque é uma empresa que, às vezes, eu posso me juntar com ela, porque o mercado é assim, o mercado é muito cíclico. E daí eu liguei para a prefeitura. Eu falei assim, olha, eu estou aqui com... Você pediu um atestado de capacidade técnica. Só que o atestado de capacidade técnica que essa empresa anexou é o atestado de capacidade técnica da sua prefeitura. Ou seja, a empresa anexou, por exemplo, a prefeitura B, estava fazendo a licitação, e a empresa anexou a capacidade técnica da prefeitura B, da mesma prefeitura. Eu falei assim, olha, eu entendo, na minha, meu entendimento, que isso não pode... A prefeitura que está comprando não pode atestar que a empresa que está vendendo é idônea, honesta, que vai entregar os produtos. Falei, olha, nas próximas, eu gostaria... Eu não entrei com recurso com isso, porque o valor era pequeno, né, e eu também não tinha tanto assim, eu não queria me indispor. Mas, nas próximas, tem que ver isso, porque se eu tivesse ganho mais alguns itens, eu ia ter por recurso, sim. Ela falou, olha, por sério, mas é que... Aí, a gente não vai nesse lado. Eu falo, não, só estou dizendo aqui, no meu entendimento, está errado. E o que você... É, estou certo? Estou errado? Não sei. Deixa eu fechar aqui, que agora o cachorro começou daqui. Espera aí. Então, vamos lá. Quando a gente fala de atestado de capacidade técnica, só para ver se a gente está falando do mesmo documento aqui, tá? O atestado que comprova que aquela empresa, aquele profissional já realizou anteriormente um serviço similar àquele que vai ser licitado. É esse o documento que você... Nesse caso, é a empresa que está vendendo o produto para ela e entrega os produtos. Perfeito. Não é o serviço. Então, vamos lá. Essa empresa concorrente, esse seu concorrente, ele já tinha prestado. Então, aqui a prefeitura... Prefeitura, vamos supor aqui, a prefeitura de Santo André, tá? Então, a prefeitura de Santo André abriu a licitação aqui. E eu já prestei esse objeto para essa prefeitura. Ou seja, já ganhei uma licitação anterior, uma dispensa e uma cotação, entreguei o produto, forneci o serviço e ele me emitiu um atestado, tá? Aí amanhã, essa prefeitura vem e faz uma nova licitação. Eu posso usar esse atestado? Posso. Por quê? Porque, independentemente de quem foi o emissor de atestado, eu não vou perder a minha experiência. Então, eu posso juntar um atestado, tanto que foi emitido pela própria prefeitura de um serviço que eu realizei, de um produto que eu entreguei anteriormente. Pode ser de outra prefeitura, pode ser de outra empresa privada. A lei, ela só não aceita a pessoa física. E o Tribunal de Contas da ONG vem nesse sentido, né? Mas não tem problema nenhum. O que não pode, Edson, é o contrário. O que eu já vi, eu já empurrirei, já ganhei. Quando o órgão, ele falava o seguinte, ó, só serão aceitos atestados que foram emitidos pela prefeitura de Santo André para participar aqui. Aí, isso já não pode. Ele tem que aceitar de forma geral. Então, não há nenhum problema no seu concorrente de ter entregue um atestado daquela prefeitura de um serviço, de um produto que ele realmente entregou lá. É a experiência dele. É a comprovação de que ele já forneceu para o cliente. Ok. Entendido. Mais uma outra coisa que eu queria perguntar para ti. Claro. Eu estava vendo um pregão que vai ter amanhã, amanhã ou na semana que vem, que a prefeitura solicitou lá uma declaração de não interpor recurso. É pregão presencial? Não, não. É eletrônico. É magnífico. Em 2022, a gente ainda encontra isso. Eu olhei assim, não pode, né? Eu estou me agradecendo que eu não posso fazer nada. É uma declaração para você abrir mão do direito de entrar com recurso. Não é isso? Você pôr recurso. Na plataforma tem isso. Até a plataforma tem no cantinho lá que você pode pedir. Eu falei, pode estar na plataforma, mas eu acho que está errado. É. Isso daí... É o maior dos absurdos. Isso daí existia muito... Quando eu participava de licitação presencial, tinha muito isso daí. Concorrência, tomada de preço de convite. Porque, assim, lá na licitação presencial, quando você não abre mão do direito de recorrer, durante a sessão, passa em uma ata se você quiser, você abre mão do direito de recorrer. Se você não abre mão, se você não assina esse documento, eles obrigatoriamente precisam suspender a sessão na concorrência, tomada de preço de convite. Tem que suspender a sessão, esperar aos cinco dias. Isso atrasa, isso demora, tal. Então, existe essa prática, legalmente falando, nas modalidades clássicas de licitação. Para quê? Para que a gente possa, se todo mundo concordar, se todos os licitantes estiverem presentes, se todos assinarem o termo abrindo mão do direito de recurso, a gente já passa direto para a fase de proposta. Acabou a habilitação, porque lá é invertido, né? Acabou a habilitação, já vai direto para a proposta. Bom, como é que funciona no pregão? No pregão, isso é um absurdo, porque no pregão, você tem a etapa recursal lá no final, depois que declara o vencedor, a etapa recursal é aberta e quem quiser entrar com o recurso, precisa manifestar de forma imediata e motivada. Ou seja, não tem necessidade nenhuma de eu ter ali um documento abrindo mão da etapa recursal, porque basta, no momento que abrir o recurso, eu não me manifestar. Eu não me manifestando dá a entender que eu não quero entrar com o recurso e o pregão, ele vai seguir em frente, normalmente, vai ser lá adjudicado se ninguém entrar com o recurso homologado. Então, isso é uma ilegalidade, isso é uma irregularidade, eles quererem exigir que você assine algum termo abrindo mão de recurso, sendo que a licitação ainda não acontece, você não sabe se você vai entrar com o recurso, você não sabe se vai ser cometido no meio do caminho. Tem que terminar o pregão, que nem o presencial, no caso, tem que terminar o pregão, depois eles te passam os documentos de todas as empresas para você olhar e você assinar. Às vezes, está no pregão presencial, eu já participei de uns dois, três pregões presencial para saber como é que funciona. E eu fui lá, olhei tudo direitinho, daí, não, não, eu tenho que olhar todos os documentos. Os documentos das empresas estão aqui, eu preciso ver se está de acordo, se está tudo assinadinho, está tudo rubricado, se o CNPJ é o mesmo, se não está vencido, a certidão, tudo isso, né? E aí o pessoal começa a acelerar você, né? Daí o cara falou assim, não, mas isso aqui sempre foi assim, eu falei, não, sempre foi a única coisa, né? Mas se eu for colocar a minha rubrica aqui, a minha assinatura, eu tenho que estar olhando todo o documento. Daí eu peguei as outras aqui, tinha um monte assim, né? Eu peguei, então tá bom, aqui tem sete, se você vira com essa aqui, não vou nem querer ver, você que veja agora, né? Porque eu já tinha perdido nos preços, né? Eu não ia correr atrás disso, né? Mas é desse jeito, tá? Ué, isso aqui sempre foi feito assim, é a frase que todo servidor usa para falar, traduzindo, a gente sempre fez errado e nunca ninguém faz nada. Então é até encontrar alguém que sabe o jeito certo, não precisa de fazer o canal. Exatamente. Assim não pode, meu amigo, é assim, é assim, é assim. Porque isso muda, né? Como diz, o mundo é cíclico, ele vai mudando todo instante, hoje é diferente de amanhã, que foi diferente de hoje, e você é diferente no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, tá mudando tantas coisas, né? Mas, até fiquei pensando, tá bom, então segue a vida, vou ver os documentos que eu tô aqui, eu vou olhar um por um e vou assinar, se não tiver, eu não vou, vem assim, né? Mas, povo, não tem jeito, né? É, e entra com a impugnação, entra com a impugnação desse caso aí, tá? É, é verdade. Na declaração. É, então, eu vou fazer isso.